Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho com uma caixa d'água só. Abre umidade, então! Júlia, para! Para que está mal! Não, 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 não! Isso é isso, você está maluco! É cheio de um malote lotado de grana que está indo de um lugar para o outro. Que barulho é esse? Uma palma na mala! O quê? Que neguinho marrento! Ele está com água, ele está com água! Não, não! A morte.